Prepare o seu coração A emoção Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Junto com a irreverência Alô Capuçu, presta atenção no serviço meu fim É Cavaleiros do Forró volume 4 O Romantismo Se eu te amei, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Junto com a pressão E esse baita mega ré Foi o Fred que deu E esse gol desligado Foi o Fred que deu E esse pé indovinado Alô Capuçu, foi o Fred que me deu Oh essa menina Quem diabo é Fred, homem? Isso é problema meio Cavaleiros do Forró Volume 4 Volume 4 A meio, a meio Do jeito que você queria Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI Eu só me lembro Que tocou o meu celular Eu só me lembro Ela disse chorando O amor é melhor acabar Cavaleiros do Forró Volume 4 Doutor, me diga que ela está E veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta O Senhor tentar me enganar Não adianta Tô doente por ela E só ela pode me ajudar Se quer me curar Fala pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar Seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito Manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar Outra vez eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Doutor Doutor O que é que eu tô fazendo aqui? Doutor Me tira dessa UTI Eu só me lembro Que tocou o meu celular Eu só me lembro Ela disse chorando O amor é melhor acabar Doutor Me diga que ela está aí Me veio Aqui só pra cuidar De mim Não adianta O Senhor tentar me enganar Não adianta Tô doente por ela E só ela pode me ajudar Se quer me curar Fala pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar Seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito Manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar Outra vez eu não sei se consigo aguentar Se quer me curar Fala pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar Seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito Manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar Outra vez eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Avisa ela Avisa ela Alô Oi Quem fala É Michele Que música você quer ouvir Quero uma música em que meu cavaleiro se declarasse pra mim pelo menos uma vez Nós brigamos esse final de semana E esse seria o grande presente que ele poderia me dar E pra você A música do dia A música do dia O meu coração O meu coração só quer Que agora eu vou falar Que agora eu vou falar Cavaleiros do forró Cavaleiros do forró Volume 4 Neguinha eu nunca falo O que sinto por você Da frente dos amigos Eu pareço ser tão duro Comentam que eu estou muito seguro E pensam até que eu não amo você Pura bobagem O meu coração só quer te ver amada Te ama mais que a ele mesmo e por direito Esse meu jeito de durão é só fachada Porque eu te amo Porque eu te amo Aumenta esse volume, louco, dor Que agora eu vou falar pro meu amor Tudo que eu não falei por tantos anos Porque eu te amo Calei, mas não deixei de te amar Estou usando o rádio pra mostrar Pra o mundo inteiro Quanto eu te amo Quanto eu te amo Espere e não vá Cavaleiros do forró CD, volume 4 Com destino ao coração Última chamada Embarque imediato Espere e não vá Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Cavaleiros do forró Espere meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Pai Pai? Oi, filho Ela tava no avião comigo, pai Eu expliquei tudo pra ela Espere aí que eu vou passar pra ela Te amo, amor Desculpa Eu quero te mostrar Eu vou passar Eu quero te mostrar Já conheci muita gente, gostei de alguns garotos Mas depois de você, os outros são os outros Ninguém pode acreditar na gente separado Eu tenho mil amigos, mas você foi o meu melhor namorado Procuro evitar comparações entre flores e desarações Eu tento te esquecer A minha vida continua, mas é certo que eu seria sempre sua Quem pode entender? Depois de você, os outros são os outros E só Depois de você, os outros são os outros E só Cavaleiros do Forró, volume 4 São tantas noites em restaurantes, amores sem ciúmes Eu sei bem mais do que antes sobre mãos, bocas e perfumes Eu não consigo achar normal meninas do seu lado Eu sei que não merece mais que um cinema O meu melhor namorado Procuro evitar comparações entre flores e desarações Eu tento te esquecer A minha vida continua, mas é certo que eu seria sempre sua E só quem pode entender Depois de você, os outros são os outros e só Depois de você, os outros são os outros e só Depois de você, os outros são os outros e só Depois de você, os outros são os outros e só Eu sei que você, os outros são os outros e só Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Cavaleiros do Forró Volume 4 A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra amar te desfrutar Todo esse amor Botar você no colo pra alinar Te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Em minha vida Vem a salvar Meu coração Cavaleiros do forró Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Esse coração Esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Venha salvar Meu coração Venha salvar Meu coração Venha salvar Meu coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede ao teu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado eu sou por você Deixa eu te dar amor, deixa eu te dar prazer Você é tudo que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou, a gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me beija a boca e eu te deixo louca Me chama de amorzinho, eu te digo um beijinho, eu amo você Eu te vejo sem roupa, me sinto fera solta A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer A gente faz loucura, é o nosso prazer Cavaleiros do forró, volume 4 Meu coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede ao teu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado eu sou por você E se eu te der amor, nem se eu te dar prazer Você é tudo que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou, a gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me beija a boca e eu te deixo louca Me chama de amorzinho, eu te digo um beijinho, eu amo você Se eu te vejo sem roupa, me sinto fera solta A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer Ei, 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 ei Cavaleiros do Forró Vol. 4 Me peguei do canto da sala pensando E senti meus olhos chorando Pensamento buscando você Pra saber o que você está fazendo Se está feliz ou sofrendo Me liga e vem me dizer O que fazer com uma saudade dentro do peito E as noites que nem durmo direito Rolando sem te encontrar Pra te amar E acender em ti meu desejo Depois me acalmar no teu beijo Meu Deus como é bom te provar Deixa de loucura E pensa direito Viver desse jeito eu sei Você também gosta de mim Me diz não é o fim Sabendo tudo que a gente viveu Teu corpo ainda é só meu Eu sei você não quer me ver assim Deixa de loucura E pensa direito Viver desse jeito eu sei Você também gosta de mim Me diz não é o fim Sabendo tudo que a gente viveu Teu corpo ainda é só meu Eu sei você não quer me ver assim Me peguei no canto da sala pensando Me senti meus olhos chorando Pensamento buscando você Pra saber O que é que você está fazendo Se está feliz ou sofrendo Me liga e vem me dizer O que fazer Com uma saudade dentro do peito E as noites que nem durmo direito Rolando sem te encontrar Pra te amar E acender em ti meu desejo Depois me acalmar no teu beijo Meu Deus como é bom te provar Deixa de loucura E pensa direito Viver desse jeito eu sei Você também gosta de mim Me diz não é o fim Sabendo tudo que a gente viveu Meu corpo ainda é só meu Eu sei você não quer me ver assim Deixa de loucura Deixa de loucura E pensa direito E pensa direito Viver desse jeito eu sei Você também gosta de mim Me diz não é o fim Sabendo tudo que a gente viveu Meu corpo ainda é só meu Eu sei você não quer Eu sei você não quer me ver assim Cavaleiros do forró Volume 4 Vai, longe, muito longe Vai, demite-se pra onde Vai, faz sua vontade A saudade A saudade o dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, e a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz, se desfaz Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar Pra onde você tô Eu preciso acreditar Que ainda existe amor Pra gente Da gente Não importa quanto tempo Eu tenha que esperar Que seu coração aprenda A me perdoar Pra sempre Pra sempre Vai, hoje, muito longe Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua vontade A saudade o dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, e a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz, se desfaz Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar Você voltar Não importa o lugar Pra onde você tô Eu preciso acreditar Que ainda existe amor Pra gente Da gente Não importa quanto tempo Eu tenha que esperar Que seu coração aprenda A me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Não importa o lugar E ainda me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu vou ficar olhando as madrugadas 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 Se vai prosseguir Se vai prosseguir Tenha coragem E não olhe para trás Porque vai ver O homem apaixonado Que está chorando Até demais E vai pedir pra você Por favor Não ir embora E vai pedir pra você Não sair de porta a fora Se vai prosseguir Tenha coragem E não olhe para trás Por que vai ver o homem apaixonado que está chorando até demais E vai pedir pra você por favor não ir embora E vai pedir pra você não sair de porta a fora Capameiro do forró Columbre 4 Esteve numa folha de papel Cavaleiros do forró Mel Quando abrir os olhos não vai mais me encontrar Vou embora, eu já decidi, não quero mais Voltar atrás, já não dá mais Mel Essa noite a gente se amou, se satisfez Eu te amei como se fosse a primeira vez Talvez porque não haverá Mais outra chance pra te amar Escreve numa folha de papel Deixei ao seu lado a te esperar O rádio relógio ficou programado Quando amanhecer ele vai te acordar Eu vou estar fugindo do teu olhar Cavaleiros do forró Vol. 4 Vol. 4 Quero mais Voltar atrás, já não dá mais Né Né Essa noite a gente se amou, se satisfez Eu te amei como se fosse a primeira vez Talvez porque não haverá Mais outra chance pra te amar Estrevi numa folha de papel Deixei ao seu lado a te esperar O rádio relógio ficou programado Quando amanhecer ele vai te acordar Eu vou estar fugindo do seu olhar O rádio relógio ficou programado A partir de agora A pancada você já sabe É diferente meu filho É com força É pra dançar O swing Não confunda não Pode gravar Pode gravar O balanço A pisadinha é assim Eu não abro um milímetro A irreverência Alô, capuzul Presta atenção no serviço, meu filho Cavaleiros do forró 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 Pra dançar Vem chegando o frete Que é bom e o papai aqui gosta É cavaleiros do forró Cheia de amigas Cheia de amigas Cheia de amigas Foi o frete Foi o frete que me deu Carregada Carregada Quem é esse tal de frete, homem? Isso é problema meu É problema seu e demais Forró 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 O perfume é do bom e o frete que me deu Ai E esse baita mega rét Foi o frete que deu E esse olho esvelheado Foi o frete que deu E esse peito turbinado Já disse, capuzul Foi o frete que me deu Quem é esse, homem? De novo esse tal de frete Isso é problema meu E esse baita mega rét Foi o frete que deu E esse olho esvelheado Foi o frete que deu E esse peito turbinado Carpo Sul Pela última vez Foi o frete que me deu Vai, gostosa Quem diabo é frete? É a pancada mais dançante do Rio Grande Alô, Carpo Sul Pode imitar É cavaleiros do forró Volume 4, meu filho A pancada agora é dançante Com força e com amor Tá no jeito de olhar Tá no jeito, tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Tá no gosto do beijo Tá no gosto do beijo Tá no expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no meu doce desejo Tá no cheiro da flor No cheiro da flor Estampado na cara Estampado na minha cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para É o amor É o amor É só seu Seu amor É só meu Nosso amor É assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim É, 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 é É, 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 é A pancada é diferente Cavaleiros do forró Volume 4 Sino Tá no jeito de olhar, tá no gosto do beijo, tá na expressão do sorriso, tá no meu paraíso, no meu doce desejo. Tá no cheiro da flor, estampado na cara, tá na força do amor, na beleza da cor, tá pulsando e não para. Meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim, e eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim. Meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim, e eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim. Tá no jeito de olhar, tá no jeito de olhar, tá no gosto do beijo, tá no gosto do beijo, tá na expressão do amor. Tá no jeito de olhar, 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 tá na força do amor, na beleza da cor, tá pulsando e não para. Eu arranjei uma mulher eletricista Ela entendia de cabo e viação Foi por amor que eu entrei na sua lista A eletricidade era sua profissão Ela entendia de fusível e de corrente A sua mente era cheia de esquema No certo dia ela veio toda contente Tira meu carro do prego e resolveu meu problema O defeito do seu carro tá na ignição Eu faço com a mão, mas a chave em perra Inclusive está queimado, mas essa é a solução No seu carro andar é só ligar o fio terra De noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me agarrar De noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me catucar Eu disse sai pra lá Sai pra lá Esse fio terra em mim eu não deixo você ligar Sai pra lá Sai pra lá Esse fio terra em mim eu não deixo você ligar Eu arranjei uma mulher eletricista Ela entendia de cabo e viação Foi por amor que eu entrei na sua lista A eletricidade era sua profissão Ela entendia de fusível e de corrente A sua mente era cheia de esquema No certo dia ela veio toda contente Tira meu carro do prego e resolveu meu problema O defeito do seu carro tá na ignição Eu faço com a mão, mas a chave em perra Inclusive está queimado, mas essa é a solução No seu carro andar é só ligar o fio terra De noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me agarrar De noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me catucar Eu disse sai pra lá Sai pra lá Esse fio terra em mim eu não deixo você ligar Sai pra lá Esse fio terra em mim eu não deixo você ligar Sai pra lá Sai pra lá Esse fio terra em mim eu não deixo você ligar Sai pra lá Sai pra lá Esse fio terra em mim eu não deixo você ligar Esse negócio de fio terra não dá pro cavaleiro não Aqui o que a gente gosta é de Pode imitar Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo eu te prometo amor Eu vou o meu ciúme controlar Eu te pedi pra perdoar E esquecer tudo que eu fiz com você Sei que errei Peço perdão mais uma vez Sei que mereço Não é costume eu te magoar Estou tão feliz Ao lado teu Se o meu amor está contigo Que está comigo teu É só verdade O nosso mar de paixão Mas o ciúme vez em quando Nos traz confusão Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo eu te prometo amor Eu vou o meu ciúme controla amor Eu vou o meu ciúme controla Tanta coisa linda juntos nós passamos Nosso amor é tão gostoso de viver Sofro tanto quando às vezes nós brigamos Sinto raiva Sinto raiva até de mim Eu não quero te perder Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo eu te prometo amor Amor eu vou o meu ciúme controla Amor eu vou o meu ciúme controla É cavaleiros do forró Dançando e apaixonando Alô Carpo Sul Presta atenção no serviço meu filho É diferente Tanta coisa linda juntos nós passamos Nosso amor é tão gostoso de viver Sofro tanto quando às vezes nós brigamos Sinto raiva até de mim Eu não quero te perder Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo eu te prometo Amor eu vou o meu ciúme controla 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 Ioiô, volta pra mim Ioiô, fala que sim Ioiô, esqueça esse orgulho, vem me perdoar Agora é na vera, parei de brincar As idas e vindas pode esquecer Apague meus erros Dessa vez é pra valer Você sabe que também te quero Mas está difícil de acreditar Quando me aproximo de alguém você vem tumultuar Mas se promete que me leva a sério E da sua mão não vai me largar Os nossos amigos de Ioiô não vão mais me chamar Eu prometo te amar, te respeitar Só aceito se casar Quero um noivado, quero um juramento Desse jeito o Ioiô tu quer voltar Eu prometo te amar, te respeitar Só aceito se casar Quero um noivado, quero um juramento Desse jeito o Ioiô tu quer voltar Quero um noivado, quero um juramento Desse jeito o Ioiô tu quer voltar É cavaleiro, suporró, volume 4 É a pisadinha mais dançante e apaixonante do Rio Grande Não se engane não, meu filho É, e eu fico só assim, ó Ioiô, volta pra mim Ioiô, fala que sim Ioiô, esqueça seu orgulho, vem me perdoar Agora na vera parei de brincar As vidas e vindas pode esquecer Apague meus erros, dessa vez é pra valer Você sabe que também te quero Mas está difícil de acreditar Quando eu me aproximo de alguém Você vem tumultuar Mas se promete que me leva a sério E da sua mão não vai me largar Os nossos amigos de Ioiô não vão mais me chamar Eu prometo te amar, te respeitar Só aceito se casar Quero um noivado, quero um juramento Desse jeito o Ioiô tu quer voltar Eu prometo te amar, te respeitar Só aceito se casar Quero um noivado, quero um juramento Desse jeito o Ioiô tu quer voltar Mas eu quero um noivado, quero um juramento Desse jeito o Ioiô tu quer voltar Carregada Se quiser um negócio mais a sério Pro Ioiô tu vai voltar Alô amigo, é só pra você onde você estiver Sua representação tá aqui É Cavaleiros do Porró Estilo Vaquejada Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Eu te avistei pela primeira vez Me apaixonei pelo seu olhar Eu andava parceiro Seu olhar pagueiro Fez este vaqueiro Se apaixonar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Outro sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou o meu peito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Desse teu viver É você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi um sonhador, me perdi de amor Já nem sei quem sou, de tanto te amar Me pegou de jeito, acertou o meu peito Um tiro perfeito, sem eu esperar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com uma solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei É só do pinicado, cumpadre É Cavaleiros do Forró Volume 4 É Cavaleiros do Forró Na pancada das vaquejadas E eu não abro um milímetro Bote a toalha na mesa Traga Fazer uma cerveja Vou beber agora Para afogar Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Me partiu agora Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Me partiu agora Eu não queria beber Eu não queria beber Mas eu bebi Eu não queria sofrer Mas eu sofri Eu não queria bater Mas me bati O que eu mais queria ser Era ser feliz Eu não queria mais ver Mas hoje eu vi você se despedindo Tão infeliz Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Bote a toalha na mesa Traga Fazer uma cerveja Vou beber agora Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Me partiu agora Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Me partiu agora Eu não queria beber Mas eu bebi Eu não queria sofrer Mas eu sofri Eu não queria bater Mas me bati O que eu mais queria ser Era ser feliz Eu não queria mais ver Mas hoje eu vi você se despedindo Tão infeliz Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi É Cavaleiros Vol. 4 É Cavaleiros Vol. 4 Pra vaqueirão Se tiver fraco Se tente no chão Eu não queria beber Mas eu bebi Eu não queria sofrer Mas eu sofri Eu não queria bater Mas te bati O que eu mais queria ser Era ser feliz Eu não queria mais ver Mas hoje eu vi você se despedindo Tão infeliz Eu não queria mais ver Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Ai, o rato, o boiaíco, o fajaíus Valeu, amor Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Tô com a corda Tô com a corda Tô com a corda Aproveitar Tô com a cachaça E mulher Não vai poder faltar Tô com a corda Tô com a corda Tô com a corda Eu quero aproveitar Tô com a cachaça E mulher Não vai poder faltar Não tô comendo nada Eu não tô nem aí Quero tomar cerveja Hoje o show dos cavaleiros É que eu vou curtir Eu vou pra vaquejada Hoje eu não fico só Eu vou beijar de boca O dinheiro tá no bolso pra gente gastar E se a mulher ligar E se a mulher ligar Eu fico o celular Se a amiga aparecer O que tu vai fazer Vindo pra dançar Quando a festa acabar Nem ela vai me ver E quando amanhecer E quando amanhecer A festa acabar Se a mulher brigar O que tu vai fazer Volto para a rua Começa tudo de novo Até o amanhecer Ei, 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 ei Cavaleiros do forró Tô com a corda toda Quero aproveitar Porroca, cachaça E mulher Não vai poder faltar Tô com a corda toda Quero aproveitar Porroca, cachaça E mulher Não vai poder faltar Eu vou pra vaquejada Hoje eu não fico só Eu vou beijar de boca No show dos cavaleiros Do forró Tem festa Eu tô no meio Eu vou aproveitar A mulherada toda O dinheiro tá no bolso Pra gente gastar E se a mulher ligar Eu fico o celular Se a amiga aparecer O que tu vai fazer Convido pra dançar Quando a festa acabar Nem ela vai me ver E quando amanhecer Se a festa acabar Se a mulher brigar O que tu vai fazer Volto para a rua Começa tudo de novo Até o amanhecer Volto para a rua Começa tudo de novo Até amanhecer Cavaleiros do forró Tchau, galera Tchau, gente Valeu, carrega-se, carregada Valeu, Cintilina Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL